Oi pessoal, gostei de mostrar essa orquídea aqui novamente florida pra vocês Ela é um rosa, na minha opinião é um rosa bem bonito no caso As pétalas e sépulas são bem bonitos, o labelo também Você vê assim, até parece um desenho no caso, tão bonita que ela é Me perguntaram pra mim no canal sobre os catacetos Os meus aqui são tipo assim, eu comprei esse ano no caso né, esses aqui Então é tudo uma mistura de carvão com outro tipo, pedrinhas também sabe, carvão com pedras no caso Eu mantive aqui porque, caso que lá no lugar onde eu comprei os vasinhos eram menor O ano passado que eu fui lá, aí o que acontece, eles acabaram de fazer o replante Então como eu fui lá comprar as plantas, então aí eu comprei com o vazinho no caso né Porque se você comprar pela internet vem tudo sem vaso E no vazinho ela já tá mais adaptada no caso né, do que você comprar uma planta só com as raízes nuas no caso Então isso aqui, aparentemente vai ser uma flor Isso aqui, se Deus quiser vai ser uma flor também, vamos esperar pra ver Esse aqui é outro cataceto, no chaxinho também E tem outro na madeira aqui ó, vai muito bem Mas lembrando, madeira você tem que molhar mais do que o normal Porque ele não retém umidade, tá vendo Olha como tá bonito Ó, tá vendo Isso eu plantei esse ano tá pessoal, não faz tempo não Foi esse ano que eu plantei E tá aí ó, tá bem bonito Esse aqui é o mais antigo ó, como eu já mostrei também ó É que esse ano, eu vou ter que cortar esse aqui e replantar ele ali ó Olha o outro bobo aqui, tá vendo, tá bem viçoso Esse aqui nasceu aqui pessoal, então Tá vendo ó, na espuma E como eu já mostrei, eu fiz esse replantar aqui ó Ainda não tá pego, foi há tipo poucos dias que eu fiz ó Assim que voltar a época dos cataceto, aí vocês vão ver eles indo pra frente Tá vendo Esses aqui são tipo os diferentes né Esses aqui já são os fimbriato Se eu não me engano esses aqui são os amarelos e esses aqui são os verdes Esses aqui é a minha Pileatum, álbum com álbum Vamos ver o que vai dar né Meus catacetum é isso aí pessoal Gostou do vídeo, se inscreva no canal E Deu aquele joinha Vamos lá.